Galera, hoje vamos abrir fragmento. Vamos abrir fragmento na minha conta principal, vamos abrir no Free to Play, vamos abrir nas contas tudo aqui, porque eu tenho que fazer a abertura de fragmento aqui pra fusão. Eu achei que eu não ia precisar, mas vou explicar pra vocês aqui por que eu vou precisar abrir fragmento. E é isso, vamos abrir fragmento aí e torcer pra ganhar uma arqueirinha aí nos nossos fragmentos sagrados, beleza? Meu nome é Yang, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal sem mais delongas. Vambora pro vídeo! Muito bem, galera. Antes da gente abrir fragmento, quero falar sobre o calendário da fusão pra vocês aqui. Eu não sei se eu citei isso no meu vídeo, eu espero muito que sim, mas se você pegar... É que também eu não sabia, né? Mas aqui a gente tem, na corrida de convocação que tá aqui atrás da minha cabeça, a gente tem 15 partes. E em vez de vir 15 partes uma vez só, vem 5 e 10. Se você pegar essas 5 aqui, querendo ou não, dá pra você esquipar os outros eventos. Aliás, os outros eventos não, perdão, dá pra você finalizar a fusão, né? Não dá pra esquipar nada. Você não vai poder esquipar absolutamente nada aí, mas você consegue pelo menos terminar a fusão aí até o final, se você fizer todos os outros eventos, certo? Aqui na minha eu já fiz o Cavaleiro de Fogo, já fiz a Dominação da Arena Clássica, já fiz o Explorador de Calabouço aqui e já fiz esse Treinamento de Campeões aqui. Minha estratégia era tentar ganhar esse Treinamento de Campeões, galera, mas, contudo, entretanto, não vai rolar, tá? E eu vou mostrar aqui por que não vai rolar pra vocês. De cara, os caras que estavam aqui no meu torneio, eles fizeram já 10 mil pontos aí nas primeiras horas aqui do torneio, tá? O cara que tá em primeiro e o cara que tá em segundo. Eu puxei até os 12 mil pra ver o que ia acontecer. Na hora que eu cheguei em 10, eles subiram aí pra 16 e 17, tá? E nos próximos dois dias, que é provavelmente no dia que você tá assistindo esse vídeo e no dia seguinte, que são os dois dias finais aí do torneio, eu tô atarefadíssimo. Eu sei que é carnaval, mas eu tenho mil coisas pra fazer, especialmente coisas aí a ver com o baby, né? Meu filho tá pra nascer daqui a dois meses, então tem muita coisa pra fazer. Tem coisa pra fazer da obra da minha casa que eu tô construindo, então mil coisas aí. Inclusive, quem quiser acompanhar mais sobre a obra, sobre baby, etc, meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Lá eu posto um monte de coisa sobre a minha vida pessoal e tudo mais. Se quiser me seguir lá, aproveita. Bom, o que eu fiz então? Eu cheguei aqui nos 12 mil e eu não vou brigar por essa pontuação aqui. Especialmente porque eu tenho certeza que esses dois caras aqui vão correr atrás de manter essa premiação aqui do primeiro e do segundo lugar. E também pra mim, pra realmente valer a pena, eu precisaria pegar esse primeiro lugar aqui. E eu sei que não vai dar. Eu poderia ganhar se eu tivesse tempo pra correr atrás, mas eu sei que não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui pra nossa perseguição de campeões. Tenho que chegar aqui... Aliás, corrida de convocação, perseguição de campeões na semana que vem. Eu vou chegar aqui pra fazer os 2.250 pontos pra pegar essa parte aqui. E o resto eu vou deixar de boas aí. E não vou pegar esse outro aqui, porque daí seria mais 900 pontos. E como eu não tô com muito sagrado, não vai valer a pena pra mim. E aqui o fragmento que mais vale a pena é sagrado, né? Então eu vou abrir os 2 sagrados que eu tenho aqui pra fazer 1.000 pontos. Assim eu vou pra 1.200 e vai faltar mais... Vai faltar mais 1.050 pontos aí. Provavelmente eu vou abrir 5 originários. Ou abro umzinho do vazio ou dois aqui. Vamos ver o que a gente faz ali na nossa brincadeira. Eu poderia abrir misteriosos aqui se eu tenho 1.500 também, mas também não tô com saco. E na Free to Play, galera... Deixa eu mostrar a Free to Play aqui rapidão pra vocês. Na Free to Play estamos aqui com um sagrado e um do vazio. Estes danciões aqui eu vou guardar pra abrir na semana que vem. Porque eu tô chutando aí que semana que vem vem um 2x dancião. Mas na Free to Play estamos assim, tá? Inclusive eu vou tentar trazer um vídeo da Free to Play aí nos próximos dias. É... Pra mostrar pra vocês como é que tá a minha evolução aqui. Depois daquela bênção do Ratalos que eu tirei no outro vídeo. Eu fiquei bem feliz com a Free to Play e voltei a focar nela aí. E dar uma chancezinha, né? Inclusive fiz bastante pontos. Tô bem melhor no torneio, tô bem melhor colocado aí. Mas enfim... Vambora então pra nossa abertura de fragmentos aqui. É... Galera, lógico que hoje que a gente tá tendo aqui é final de semana, hein? Tô gravando isso aqui meia-noite, domingo. É... Aí temos aqui o 10x aí, 15x da Arqueira Nerd Gigante, né? Então quem sabe aí tiramos uma Arqueira Nerd Gigante, não é mesmo? Gostaria muito de ver a Arqueirinha Nerd Gigante aí na minha conta. Bom, vamos lá então. Vamos abrir aqui os nossos dois sagrados na conta principal. Vem pra nós a Arqueira Nerd Gigante. Vem pra nós! Não veio, veio o Épico. Veio aqui a Armina. A Armina é bem legal, galera. Pra quem tá no começo e pro meio do jogo. Diminuiu defesa. Ela tem aí um diminuidor de turnos. Atordoamento. Tá uma campeãzinha interessante. Vamos então pro nosso segundo fragmento sagrado agora. E agora? E agora que vem? E agora que vem? Mais um Épico. E veio uma Reitora Draft. Ok. Outra campeã aí sensacional, absurda. Topzera das galáxias pra quem tá no começo e pro meio do jogo. E pra quem tá no final do jogo, cara. É... Especialmente pra cidade de Sintranos. Ela pode ser chave pra você passar várias fases, certo? Temos aqui um fragmento originário, então. Deixa eu ver aqui. Se eu abrir... Se eu abrir dois vazios, eu faço 240 pontos. E aí eu só preciso abrir quatro... É... Só preciso abrir quatro originários. Acho que é isso que eu vou fazer. Então vamos abrir os dois vazios aqui de cara. Vou pegar aqui. Não quero caralzão inútil. Ahn... E vou pegar esse cara aqui. Eu acho que eu não tenho ainda. Vamos abrir dois do vazio só. Vai aqui, né? Sei lá. Vamos ver. Quem sabe aí veio alguma coisa boa. Veio pra nós um... Juggle. Ah, eu tava precisando de um Juggle. Legal. Eu tava precisando de um Juggle especialmente por causa de uma estratégia que eu ando fazendo. Onde eu vou segurando aqui as bênçãos de alguns campeões. E o fato de eu ter tirado um Juggle agora é legal. Vou upar o Juggle com certeza. Porque essa bênção três estrelas pode ser a diferença entre eu conseguir ou não conseguir fazer alguma fase da cidade de Sintranos. Então já vou aproveitar aí pra upar esse Juggle pro level 60. Vambora então. Mais um fragmentinho sagrado... É... Sagrado não, perdão. Mais um fragmentinho do vazio aí. Dali. Outro raro. Nice. Era isso que a gente queria mesmo, né? Obrigado, Plário. Valeu. Demais. Vamos ver aqui o que a gente pegou então. Tamo aí com 1.440 pontos. Quer dizer que se a gente abrir mais 4, a gente faz 800 pontos. E aí dá certinho. Daí eu abro mais 10. Vamos abrir os 10 misteriosos aqui. Tirar dois Boticários, né? Que a nossa sorte tá assim hoje. Brabo. Fechou. E vamos abrir mais 4 aqui originários então. Nos originários aqui, lógico que a gente vai com a mesma combinação aqui. Arqueira Nerd Gigante e... Esse menino aqui que eu esqueci o nome. Claude. Vamos lá então. Abrimos um originário aí. Vem lendário pra nós. Veio um raro. Ó o Boticário aí. Falando do menino. Ele veio. E vamos. E vamos que é agora. E vamos que é agora. E veio mais um raro. Esse é o segundo que a gente tá abrindo. Ou é o terceiro? Acho que é o segundo, né? Vamos lá. Vamos lá então. Lagarto aqui. Não é o que a gente tava querendo. Quem sabe mais um raro. Beleza. É isso aí. E por último, mas não menos importante. Vamos aqui para o nosso lendário épico, mítico. Vem, vem, vem. Veio mais um raro, né galera? É isso aí. Parabéns aí. Obrigado, Plarium, pelas chances, pela ajuda, né? Plarium ajudando sempre. Brigadão aí. Bom, pegamos a parte do campeão. Que era o que a gente tava na busca, realmente. Galera, assim... Por mais que seja engraçado a gente ver essas aberturas criminosas e tal. Isso é pra lembrar vocês que não é fácil pegar campeão aqui nesse jogo, né? A gente sabe que não é fácil. Bom, esses 76 anciões aqui eu vou deixar pra abrir na semana que vem, então. Quando eu imagino que vai vir aí o 2x ancião. Vamos para a free to play então aqui, galera. Temos aqui um campeão do vazio. Será que tem alguma coisa que eu quero daqui? Acho que eu não quero nada daqui, na real. Nenhum desses dois aqui me chama atenção, honestamente. Bem mais ou menos aqui. E ela também é legal, mas eu acho que ela não vai super agregar na conta. Então eu não vou nem marcar aqui, né? Só sair mesmo. E aqui, na verdade, também, cara. Porque o Cloddy é interessante, mas não acho que vai super agregar na minha conta. Nem o Pestilus aqui. Então eu não vou nem marcar. Que é pra não ter chance de sair esses campeões que não vão me ajudar. Vamos começar pelo fragmento vazio. Só tem um vazio e um sagrado mesmo. É isso que a gente tem pra hoje. Se viesse aqui uma Coração Gelado maluco. O que essa Coração Gelado vai ajudar na conta quando ela vir? Porque vai vir uma Coração Gelado. Não veio. Não veio. Veio o quê? Um retentor. Diminuiu a defesa da versão pequena. Cura esse campeão 40% da vida máxima dele. Coloca o benefício de contra-ataque nele. E a gente tem um ataque inimigo. Diminuiu o medidor de turno do alvo 50%. Se o medidor de turno do alvo for completamente esgotado. Ah, mas é 4 turnos de tempo de espera, né? Um Armiger vai controlar medidor de turno melhor do que esse cara aqui. Infelizmente aí, um campeão criminoso. E aqui, galera, tem uma coisa estranha. Porém, é isso. Eu não quero lendário. Porque não posso usar lendário nessa conta. A não ser campeões que eu conseguir através de fusão. Ou através de campeões gratuitos. Então, não quero um lendário aqui. Eu quero um épico. Um épico da hora. Vem. Um épico da hora pra nós. Veio um épico. Veio. Ui. Que lixo. Meu Jesus amado céu. Mas eu acho que, assim, era difícil de ver um campeão pior do que um necro caçador. Senhor. Meu Deus do céu. Essa conta tá muito amaldiçoada, cara. Tá maluco. Nossa senhora. Bom, vamos ver o que a gente conseguiu aqui na corrida de convocações, pelo menos. É... Tamo aqui, então. Vários nada, né? Obrigado aí. Bom, é isso, galera. Tá? Convocação aí criminosa. Mas não queria deixar de trazer ela em vídeo pra vocês. Caso viesse alguma coisa boa pra vocês acompanharem aí. Então, eu deixei embaixo o que vocês acharam dessa... É assim... Deixa um emoji. Deixa o seu emoji favorito aí. Que eu acho que vai ser melhor, né? As opiniões de vocês vão ser só sobre o quão criminosa foi essa abertura. Porque não tem nada além de criminosa, né? Eu peguei o pior possível das piores opções possíveis. Então, é isso. Obrigado, gente. Obrigado por assistir mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho